Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e hoje nós temos um caso muito triste na indústria dos jogos Algo que quando acontece é muito ruim, porque isso não afeta só as pessoas que estavam envolvidas com o jogo, com o projeto Como também afeta futuros e novos, ou pessoas que estão ali ativas, desenvolvedores que estão ali ativos Hoje nós vamos falar do caso de um jogo chamado Untamed Isles, que foi simplesmente parado E é um jogo que teve em acesso, ele foi colocado ali no Kickstarter Que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde as pessoas vão lá e apoiam o projeto de alguma forma, com alguma quantia específica Para ver aquele projeto nascer, mas que o jogo parou, vai parar por tempo determinado E não vai dar refund, não vai retornar o dinheiro de ninguém que apoiou E o motivo é o mais tosco que você vai ver, pois é Então antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo Pessoal, hoje eu quero falar aqui do nosso parceiro do canal, que é o Hype Games Que é um site de e-commerce, de gift cards, jogos na Steam, etc Nós fomos convidados para participar do programa Hypados, nos tornamos embaixadores do Hype Games E temos uma página com seleção especial para vocês aqui do canal, com bons descontos para vocês Nossa página lá possui descontos de gift cards, de Playstation e Xbox Assim também no site você pode encontrar jogos com ativação na Steam Digital A compra é muito fácil e segura, basta você adicionar o carrinho, efetuar sua compra E o item vai ser enviado para o seu inventário com código de ativação Então vou deixar o link aí na descrição, que você clicando você já garante descontos Então acesse o link aí E vambora para o vídeo Então, o jogo em questão se chama Untamed Isles E é um jogo focado em uma espécie de MMORPG Porém, ele é um MMORPG de turnos E se você for ver, óbvio que ele exala uma total inspiração em um Pokémon A gente tem um jogo que é o Tenten, que é parecido E ele tentou andar nessa pegada de ser um jogo de MMORPG massivo Aí com vários bichinhos que você pega De acordo com o desenvolvedor ali do projeto, né Existe esse mapa todo aberto, você vai encontrar outros jogadores Tem estações que dependendo da estação vão aparecer bichinhos diferentes É um jogo que convenceu os jogadores Se você for ver visualmente ali, é um joguinho muito bonitinho, tá E realmente quem olha e gosta desse tema vai acabar ajudando O projeto, ele conseguiu arrecadar a quantia de 840 mil dólares neozelandeses Tá, esse jogo que foi desenvolvido na Nova Zelândia Que dá em conversão mais ou menos 2 milhões e meio de reais Então foi uma quantia o suficiente para criar um jogo bom Tem jogos com menos e que foram muito bons Então era uma quantia boa Mas como assim, um projeto que arrecadou 2 milhões e meio de reais Parou, e parou pelo motivo de que acabou a grana dos caras Aí você me pergunta, os caras gastaram muito tentando fazer um jogo muito absurdo e não conseguiram? Não Os caras torraram em festas? Também não Os caras investiram a grana toda em criptomoedas E agora né, atualmente as criptomoedas caíram muito Eu não sei qual criptomoedas os caras investiram aqui Mas secou a grana dos caras Porque teve uma queda absurda de criptomoedas Eles não conseguiram realocar o dinheiro E acabou o dinheiro todo 2 milhões dos fãs que foram doados para os caras Foi um investimento totalmente errado Esse mês o desenvolvedor chegou e postou na página do Kickstarter Onde é possível você criar posts Falando de toda a situação E fez um post gigante ali E basicamente ele fala que vai ter que deixar o jogo em pausa Ao mesmo tempo que continua com alguns outros projetos Para poder ganhar dinheiro E aparentemente ele era um desenvolvedor Que já ia colocar alguns elementos de NFT nesse jogo Então olha a ironia do negócio E ele falou que simplesmente vai ter que parar o jogo E falou, ele foi sincero Falou, a gente pegou o dinheiro O mercado de criptomoedas caiu muito E a gente perdeu a grana Não dá para continuar fazendo o joguinho Bye bye É E é óbvio, né? Óbvio que os fãs não ficaram nem um pouquinho alegres com isso aqui Se a gente chegar e acessar aqui a postagem do cara Vai ter simplesmente pessoas falando de refund De que quer o dinheiro de volta Que está realmente desapontado Está muito triste o que está acontecendo Refound, refund, 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 refund Só tem isso basicamente nos comentários Refound é pegar o dinheiro de volta, tá? Mas, né? Óbvio, né? Como que os caras vão dar refund de um dinheiro que os caras perderam totalmente? E... Óbvio E aí o desenvolvedor criou um FAQ Simplesmente para falar para as pessoas As maiores perguntas, né? E uma das perguntas que está aqui É o seguinte O jogo vai ser lançado depois? Eles falam que tem a intenção de lançar o jogo no futuro Como eles veem um apetite ali dos jogadores Para jogos desse estilo, né? Que jogam esse estilo meio Pokémon Voltado para o MMO Mas que o jogo está em pausa agora Devido ao que está acontecendo E aí tem a principal pergunta Fala E se eu apoiei no Kickstarter aqui? Ele fala Ah, mano, não tem como Tem que rir disso aqui Devido às nossas reservas de dinheiro estarem vazias Nós não estamos em posição De dar de volta o dinheiro Para os nossos apoiadores iniciais Nós pedimos sinceras desculpas sobre isso E desejaríamos que o cenário fosse diferente Resumindo O cara que apoiou o projeto O cara que deu uma graninha para ajudar esse projeto Já era Perdeu Perdeu a grana inteira do projeto Do que ele apoiou E o bizarro é que a galera doou uma boa grana, tá? Porque o jogo teve 3 mil apoiadores E arrecadou 800 mil dólares neolandeses A doação mínima para o projeto era de 1 dólar neolandês Mas se a gente for tirar a média de pessoas que apoiaram esse projeto Foram 3 mil apoiadores É em média de 200 dólares por pessoa que doou Óbvio que não é essa proporção Mas isso indica que teve muita gente que doou uma grana alta Que foi para poder somar essa montante aí De 800 mil dólares, cara Só para a gente ter um efeito de comparação Se a gente for ver o jogo do Cellbit Que arrecadou quase 2 vezes mais que esse projeto Ele possui no total 30 mil apoiadores São tipo 10 vezes mais Metade disso daria 15 mil Para chegar nessa quantia Ou seja, o número de apoiadores no jogo do Cellbit Foram espalhados entre muitas pessoas Que doaram quantias pequenas E nesse, teve muito menos pessoas doando quantias grandes Então, teve apoio massivo por parte dos fãs nesse projeto E o projeto foi cancelado Eu estou rindo, mas é triste, cara Foi cancelado porque o cara investiu em criptomoeda O mercado caiu E as reservas do cara Da equipe, né? Acabou Porque ele até chegou a contratar mais pessoas Na época que o jogo conseguiu bastante apoio E por que eu fico triste com um negócio desse? É porque existe muita gente Aqui no Brasil Lá fora Que está tentando o máximo Divulgar o projeto Mostrar na web e tal Para conseguir os apoiadores Para realizar o seu sonho E que é algo que os caras vão pegar E vão investir aquela grana naquele projeto E isso é mais um caso Que já aconteceram outros casos assim Não especificamente assim Mas já aconteceram Mas esse é mais um caso De que tira Afasta as pessoas De querendo ajudar projetos Porque pessoas ali Que doaram uma grana alta Vão falar Cara, eu não vou mais ajudar ninguém assim Porque olha Isso aqui que aconteceu comigo Foi um preju Eu não quero mais ajudar E para de ajudar Desenvolvedores Que ele poderia confiar Por causa de um caras desses aí Os outros todos perdem As pessoas perdem a confiança Em tantos outros projetos E é bem triste isso, né? Mas enfim Eu acredito que esse jogo Não vai voltar A ser desenvolvido Para falar a real Eu até tenho um pouco De dúvidas Se realmente foi isso Que aconteceu É muito esquisito Eu acho que o cara Que apoiou esse projeto Dificilmente vai ver A sua grana de volta Dificilmente vai ver Os frutos do investimento dele Confiando nesse jogo Mas É isso aqui Eu espero que tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Um beijo do popô Tchau Tchau Tchau